Fico com o Matheus, da Comprove, organizando a validação dos estudantes do período 2023.2 e 24.1. Vamos organizar. Aí, quem estiver lá na frente vai ter prioridade, né? Vai ser assim a prioridade. É preciso ter definição nas prioridades, né? Porque muita gente hoje, dois períodos juntos. 12 horas é desse lado aqui, certo? Até as 14 horas aqui para a gente ver o que a gente tem pessoas para poder tentar atender vocês, certo? Já há um demais que podem ficar, ó, um pouco mais que essa profissão que eu transformo para pegar aqui a direita, a curtir direita, certo? E daí eu vou distribuir, em cima... São os estudantes selecionados no período 2023.2 e o período 2024.1. 2023.2 já começaram as aulas, isso, dia 1º de fevereiro. E 2024.1 vai ter que aguardar terminar o período 2023.2, no final de maio, depois vem as matrículas e o início do 2024.1, no segundo período de 2024. 2024.2, devido à pandemia, houve um certo atraso. Aqui, ó, quilombola Nildo Alves. Ronaldo e sua irmã Marinês. E tem ali atrás também, quilombola Angela Germano, aprovado para História, a União de Geria Elétrica, Ronaldo Pedagosia e Marinês, História também. Logo de Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024. Parabéns a todos.